Vento que dá na vela Vela que vira o barco Barco que leva a gente Gente que leva o peixe Peixe que dá dinheiro, curimã Curimã, curimão lambaio Curimã, curimão lambaio Curimã Curimã, curimão lambaio Curimã, curimão lambaio Curimã Curimã Curimão lambaio Curimã Curimão lambaio Curimã Curimã Curimão lambaio Curimã Curimão lambaio Curimão Mix by Roberto Lodola Curimão que dá na vela Vela que vira o barco Barco que leva a gente Gente que leva o peixe Peixe que dá dinheiro, curimã Curimão, curimão lambaio Curimão, curimão lambaio Curimão Curimão, curimão lambaio 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 Curie melembaio, curie melembaio 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 Curie melembaio